Oi galera, meu nome é Júlia Stockler, eu faço a Justina, não éramos seis, dessa nova versão. Olha, esse é um trabalho que me instiga pelo fato de ser uma remontagem de uma novela, porque é uma novela que foi muito abraçada pelo público, e a minha personagem, ela é um presente pra mim, porque ela me faz olhar o mundo de novas maneiras. Eu tô adorando, é a minha primeira novela, então é uma experiência totalmente nova pra mim, tá sendo muito gostoso estar com essa equipe, a equipe é muito generosa. Ela se passa nos anos 20, e a Justina, ela tem um transtorno mental, porque nessa época não era diagnosticado. A gente talvez hoje em dia poderia levar isso pra um espectro autista, mas realmente a gente não tem como dar esse diagnóstico, porque não tínhamos mesmo. Então eu costumo dizer que ela é uma personagem extremamente sensível, intuitiva, artística e ingênua em algum lugar. Então, eu fiz um trabalho grande de busca de referências, tanto em filmes quanto em livros. Eu tive um encontro com um instituto chamado Instituto Priority, que fica na Barra, que é um instituto que tem um acompanhamento com autistas de alta funcionalidade. Eu fui duas vezes lá, a gente teve conversas, a gente pintou junto. Então isso pra mim foi muito interessante num primeiro momento, pra situar o que seria esse espectro, né? Porque é gigantesca, é muito individual ao mesmo tempo. Então, a Emília, a nossa família é uma família muito rica, e a Emília, ela tem uma certa vergonha da filha não se enquadrar nos padrões comportamentais da época. E isso fez com que ela me retraísse muito em casa. Ela tenta muito me entender, só que ela não consegue. Então, é uma luta diária pra tentar entender essa filha, essa filha ser entendida por essa mãe. E é uma relação de muitas camadas, é uma relação muito complexa, porque a Emília ama essa filha, ela só não sabe o que fazer pra lidar com essa diferença. É realmente lidar com a diferença. A Justina é muito carinhosa, ela tem um afeto acima de tudo. Só que ela tem... e essa irmã dela, ela foi dividida pela mãe pra que a irmã não pegasse a doença, porque a gente não sabia o que era, né? Então, talvez no primeiro momento fosse uma doença. Então a Emília, que é a mãe, ela separa essas irmãs. Só que essa irmã vai voltar. E aí a gente vai ver o que vai acontecer entre elas. Pois é, no início eu fiquei com muito medo, né? Minha primeira novela, fazer logo a filha da Suzana, o que é isso? Mas a Suzana é uma atriz extremamente generosa. Ela é intuitiva, ela começou no teatro, que eu venho do teatro. Então, ela sente logo os atores que têm jogo com ela. Então ela me abraçou profundamente, me recebeu com os braços abertos. Eu não tenho nada pra falar que não seja coisas extremamente positivas sobre a Suzana enquanto atriz, enquanto pessoa. Eu acho que veio no momento ideal, porque eu tenho uma trajetória no teatro muito grande, eu sou professora de teatro no Tablado. E aí eu fiz um filme agora, que foi o A Vida Invisível, que ganhamos Cannes. Então eu acho que é o momento. Eu tenho 31 anos, é o momento de chegar numa novela e fazer um trabalho maduro, sabe? Então eu acho que o tempo, ele é muito sábio. Pro meu trabalho, foi extremamente sábio. Eu acho que o filme, ele é um filme que fala sobre a mulher, a condição da mulher nos anos 50. E eu acho que não é muito diferente do que a gente vive hoje. Apesar do que a gente vive hoje ser muito mais embaixo dos tapetes, né? Só que é uma opressão masculina irremediável em torno da mulher, do desejo da mulher. As mulheres invisíveis de uma sociedade extremamente patriarcal. E eu acho que a gente vive isso hoje, de alguma maneira. Então o filme, ele tem uma potência de amor entre as irmãs. Ele fala sobre esperança, sobre saudade, sobre vazio, sobre como empoderar as mulheres. A minha personagem, a Guida, ela representa a resistência feminina. Porque ela trabalhava numa fábrica, ela trabalha numa fábrica, ela foi ser mãe solteira. Então tem muitas coisas da Guida que me ensinaram muito sobre essas mulheres que eram a minha avó. As minhas referências foram muito, as minhas vós, as minhas tias-avós. E o quanto elas eram esquecidas dentro de casa. Tem um monte de estreia, tem uma estreia no Canal Brasil, tem uma estreia que aconteceu ontem na Universal TV, de uma outra série. Então eu acho que é um momento maduro e são trabalhos que me fazem pensar o mundo de hoje. Não estou fazendo nenhum trabalho que eu não tenha uma conexão política profunda com o que eu acredito. Então isso pra mim é muito importante, sabe? Pois é, eu acho que a gente vive um momento super delicado. Onde o valor da expressão, a sua liberdade de expressão está voltando a ser um valor negociável. O que eu acho um absurdo. Então é um momento de um transtorno no teatro, principalmente. A gente não tem mais nenhum incentivo no teatro. A gente tinha um fomento que acabou. Então é resistência. Agora é realmente segurar na mão da outra, do outro e falar. Olha, se a gente quer fazer arte no Brasil, a gente tem que ser solidário com o trabalho do outro. Porque se a gente for esperar do governo, a gente está lascado.